Receita do Texas Roa 12 Roadkill Texas Roa 12 Roadkill é um delicioso bife de hambúrguer coberto com cogumelos, cebola e queijo. Economize dinheiro e faça em casa com esta receita fácil de copiar. Texas Roa 12 Roadkill é um delicioso bife de hambúrguer coberto com cebola, cogumelos e queijo. Supere o bloqueio criativo na cozinha. Descubra o poder de criatividade gastronômica enquanto exploramos receitas inovadoras e técnicas que transformarão sua relação com a culinária. Tempo total, 30 minutos. 4 porções. Ingredientes. 1 kg de mandril moído. 2 colheres de chá de molho inglês. 1 colher de chá de sal temperado como o de Lavrie. 1 1⁄2 colher de chá de pimenta preta moída. 1 colher de sopa de manteiga. 1 cebola média cortada em fatias de 1 cm. Sal. 230 gramas de cogumelos botão fatiados. 115 gramas de queijo monteira e jack ralado. Instruções. Em uma tigela média, misture o mandril moído, o molho inglês, o sal temperado e a pimenta do reino moída e misture até ficar bem misturado. Molde a mistura em 4 porções oblongas com cerca de 1 cm de espessura. Coloque a manteiga em uma frigideira média em fogo médio baixo. Coloque as cebolas fatiadas na panela junto com uma pitada de sal com dois dedos. Refogue por 3 a 4 minutos, mexendo ocasionalmente. Adicione os cogumelos à frigideira e refogue por mais 3 a 4 minutos ou até que comecem a dourar. Desligue o fogo. Aqueça uma frigideira grande de ferro fundido ou aço inoxidável em fogo médio. Coloque os hambúrgueres temperados na frigideira. Cozinhe por 4 a 5 minutos. Vire e cozinhe por mais 3 a 4 minutos. Cubra com cebola, cogumelos e queijo monteira e jack. Desligue o fogo e sirva quando o queijo derreter. Curtam, comente e inscreva-se. Até a próxima! Tchau, tchau!